Olá, me chamo Maria Eduarda Coimbra Feijó, discente do curso de Medicina. Meu trabalho de iniciação científica é o consumo de alimentos ultraprocessados e obesidade de peso normal. Uma análise longitudinal da cor de nascimentos de Ribeirão Preto, de 1978-79, orientada pela professora Antônio Augusto Moura da Silva. Nas últimas décadas, transformações do estilo de vida levaram a mudanças no consumo alimentar, como a redução do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Esse elevado consumo está associado a um aumento do percentual de gordura corporal em todas as faixas etárias e a diminuição da massa muscular em adolescentes. Mas pouco se sabe quanto ao impacto do consumo desse grupo de alimentos ao longo do tempo relacionado ao desenvolvimento de obesidade de peso normal em adultos, uma condição em que o IMC é normal, mas é excesso de gordura associado à baixa massa muscular. Devido à semelhança dos fatores de risco cardiometabólicos da obesidade de peso normal com a obesidade com excesso de peso, essa condição associa-se ao maior risco de síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes, hipertensão e deslipidemias. O objetivo geral do estudo foi verificar a associação longitudinal entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a obesidade de peso normal em adultos da corte de nascimento de Ribeirão Preto, de 1978-79. Esse é um estudo longitudinal com dados de três segmentos da corte RPS de Ribeirão Preto, realizados ao nascimento, aos 23 a 25 anos de idade e aos 37 a 39 anos. A amostra foi de 95 adultos. Os dados do consumo alimentar foram coletados aos 23 a 25 anos, a partir do questionário de frequência alimentar e agrupados de acordo com a classificação nova, utilizados para análise de forma contínua. A análise de desfecho foi realizada por meio da avaliação da composição corporal aos 37 a 39 anos, utilizando medidas antropométricas. Os participantes foram certificados em três categorias, eutróficos, obesos com excesso de peso e obesos de peso normal. E para análise de associação, utilizou-se regressão de poação com variância robusta, com ajuste de co-variáveis. Em relação aos resultados, as mulheres, os participantes sem companheiros e com maior renda familiar foram mais propensas ao desenvolvimento da obesidade de peso normal. Os adultos com obesidade de peso normal apresentaram o menor consumo de alimentos in natura e minimamente processados, mesmo em comparação aos obesos com excesso de peso. Entretanto, as análises da associação entre o consumo de ultraprocessados e desenvolvimento da obesidade de peso normal não foram significativas. Destacamos que houve uma perda amostral decorrente da estratificação dos participantes de acordo com a composição corporal, já que a amostra possui poucos participantes com obesidade de peso normal, fator que pode ter influenciado negativamente nesses resultados. Em conclusão, apesar do presente estudo não ter obtido achados conclusivos em relação à associação do consumo de alimentos ultraprocessados e obesidade de peso normal, essa associação não pode ser descartada, carecendo de estudos adicionais que exploram esse desfecho, de modo a contribuir com o conhecimento de fatores associados a essa condição clínica, para que haja mais clareza relativa ao diagnóstico, prevenção e acompanhamento para as repercussões clínicas da obesidade de peso normal. Essas são as referências, obrigada pela atenção.